Em seguimento da primeira rodada do Campeonato Piauiense Sub-20, Flamengo do Piauí e Timon se enfrentaram no estádio Albertão. Foi a estreia das duas equipes no torneio que vale vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bola em jogo, o primeiro a finalizar foi a equipe rubro-negra, nessa troca de passe pela esquerda entre Rian e Felipe. O lateral chutou ao gol e o goleiro Ramon afastou com o punho. Nos primeiros minutos, as duas equipes trabalharam pouco a bola e não conseguiram chegar com perigo na área adversária. Até que foi a vez da equipe do Timon arriscar para o gol, com Jaderson de longe para a defesa de Anderson Silva. O Timon veio com um sistema defensivo de três zagueiros, o que dificultou a infiltração do Leão dentro da área. Até que Matias, sozinho, conseguiu se sair da marcação, mas perdeu a bola. Na sequência, o Flamengo, ainda com a posse de bola, deu espaço para Romano receber de fora da área e abrir o placar. 1x0 para o Flamengo. O Timon não deixou-se abater e conseguiu o empate com o Liedson em tabela na pequena área. 1x1. A Águia ainda tentou mais um ataque com essa cabeçada dentro da pequena área, mas o goleiro do Flamengo defendeu. O segundo tempo foi de mudanças. As duas equipes utilizaram suas opções de banco para movimentar o jogo. O Flamengo esteve com a posse de bola no primeiro momento. Silvio, pelo lado direito, tentou entrar na grande área e recebeu a falta. Na cobrança, Matias chutou rasteiro, mas a bola passou por todo mundo. Os jogadores começaram a sentir o cansaço, sem oferecer perigo. Até que Jônatas, pelo Flamengo, quase marcava gol contra nessa jogada aos 21 minutos do segundo tempo. A bola parou no travessão. Nesta falta dura, Pedro levou o segundo cartão amarelo e na sequência o vermelho, deixando o Timon com um a menos. Apesar da superioridade numérica, o Flamengo não conseguia se impor dentro de campo, perdendo muitas oportunidades. Até que aos 45 minutos do segundo tempo, Silvio, de voleio, conseguiu o desempate, decretando a vitória para o rubro negro. Flamengo 2, Timon 1. A participação é muito boa do time no coletivo e no primeiro tempo a gente conseguiu fazer um gol, tomou um empate muito rápido, mas na segunda etapa o professor mexeu no time e a gente conseguiu o resultado positivo. Agora é focar nessa semana e tentar resultar o próximo jogo e sair com mais uma vitória. Flamengo é uma grande equipe, nos comportamos bem durante o jogo, fizemos o que o professor pediu, erramos algumas vezes, mas o resultado foi positivo. Agora é trabalhar mais, mais forte, para a gente no próximo jogo conseguir uma vitória. E seguimos firme no campeonato. Foi importante, né, nesse projeto da comissão técnica do profissional voltar para a base, dar uma consistência nessa equipe para que ela possa disputar e tentar ser protagonista. No campeonato há algum tempo ela não consegue isso. É um novo time, se formando agora, garotos até 20 anos. E exatamente hoje a gente tem 23 dias de trabalho, né, então é um tempo ainda que você percebe algumas oscilações. A gente jogou quatro amistosos e a estreia do campeonato é sempre uma incógnita, né, como eles vão se comportar. Então até certo ponto eles se comportaram bem, evidentemente que a tendência é crescer. E a vitória também é importante no somatório de pontos, né. Então agora é continuar o trabalho e acreditar que esse grupo possa dar alegrias aí ao torcedor do Flamengo e sobretudo tirar jogadores para o plantel profissional de 2022.